Muito obrigado e faremos a melhor administração de todos os tempos. A melhor administração de todos os tempos. A vitória. E juntos vamos trabalhar para realizar uma grande administração, a melhor da minha história. Comece lá o povo quer, um homem de respeito, de moral, eu boto fé. Ei, você aí! Agora é crise! Venha pro lado do 15, desse lado é bem melhor.